...de amor em que é que o Agostinho acrescenda? Em tudo. Ele no casamento nós fizemos troca de votos e ele disse uma coisa que eu acho que é traduzir-se. Nós somos uma extensão do outro e eu sinto muito como uma extensão. Então, lá está, existir o respeito, no caso ele é uma pessoa cuidadora por natureza e isso também facilita muito na nossa relação porque eu preciso de cuidados, não é? Mas é uma pessoa que sempre se respeita que se calhar se fosse outro não iria tolerar determinadas coisas como, por exemplo, eu estou toda vestida e acho que aquela camisola não combina com aquelas calças então vamos ter que trocar. E ele nunca me disse, não, ai que chatice, vou chegar atrasado, não, não te sentes bem, vamos trocar. Então pronto, não é que isto aconteça muitas vezes, mas pronto, quando acontece, ou seja, há esta compreensão por parte dele porque ele tem uma capacidade empática fora do normal. É o colocar-se no lugar do outro. Exatamente. Que projetos para o seu futuro? Para já, Paris, 2024. É, mas nós temos a intenção de ter um filho, portanto não será para já, lá está, mas sim, está nos planos constituir família. A maternidade faz sentido? Para mim faz, para mim desde sempre, lá está, é mais uma coisa que estar na cadeira nunca me impediu, mas eu, tal como disse, desde pequenina que gostava de bonecas, não é? Portanto, desde pequenina que já vem este desejo e, portanto... Essa mosca é terrível, nós estamos no campo há moscas, é a mosca da televisão. Pronto, a mosca famosa. De qualquer maneira, é muito curioso porque quando as pessoas casam é expectável que elas tenham filhos. É muito engraçado na nossa situação que as pessoas acham exatamente o contrário. Acham mesmo que vocês não têm vida afetiva, vida sexual. Sim, sim, exato. Vamos colocar as coisas nos termos. Não, porque eu estou numa cadeira e não faço determinadas coisas, não é? Portanto, mais uma vez eu sou menos mulher. Isto muitas vezes está em cima da mesa, não é? Quando as pessoas olham para nós, pensam, não é? Como é que eu correspondo àquilo que é? Apesar da sua força sendo-se magoada com essas pequeninas coisas, com essas pequeninas grandes coisas... Não magoada diretamente. Fico desiludida com a sociedade que nós temos. Desiludida no sentido em que já devíamos estar num patamar completamente diferente. Já evoluímos, mas não necessariamente o... Porque os comentários continuam a existir e era isso mesmo que eu ia dizer. Se chegaram a questionar, na altura, se este desejo de ser mãe não era uma forma de eu me afirmar enquanto mulher. Isto, para mim, isto sim, magoou-me perceber isso, não é? Ou então, como aconteceu uma profissional de saúde, me dizer... Ai, quer ser mãe? Que giro. Que giro, mas ela tem dois filhos. Porquê que é giro? Então eu casei com uma pessoa que amo. Não é suposto eu querer também... Podia não acontecer, podia não querer ter filhos. Até podiam ter filhos. Exatamente, mas por acaso queremos. Há mulheres que não querem ser mães e têm todo o direito a não ser mãe. Exatamente, mas nós queríamos e era uma coisa... Mas essas também são penalizadas, as que não querem ser mães também são penalizadas. Pois, lá está, tudo o que foge à norma, teoricamente, é... Pronto, e no caso, é isso, porquê não? Porquê que eu não tenho esse direito? Porquê que isso é uma forma de eu me afirmar? Isto sim entristece-me, não é? Saber que as pessoas pensam isto. O que é que a vida lhe ensinou? Ensinou-me que não há limites. Ensinou-me que tudo depende da forma como nós olhamos para a vida e como a encaramos e que, de facto, muitas vezes somos nós que nos limitamos a fazer as coisas.